... no jogo do nosso time, né amor? Não, não fica ansiosa não, vai se preparando, pode se preparar. Pode ser alixar, não brinca não, que amanhã você vai ver. É quando? É amanhã? É amanhã. E que hora é nós? Eu vou logo hoje, vou sair logo hoje. Pegando um pobre lá de boca por o cotovelo. Então fala com o André aí, fala com o André. Vai te lascar corno da peste. Filho de rapariga, que machuou o casamento. Eu, 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 eu vou dar uma facada nesse filho da puta, eu quero negócio desse filho de rapariga. Vai te arrombar, filho da peste. Vai te meia, porra. Vai, oh, você venda-se nos infernos, filho da peste. Você já está com duas vezes na queda, eu vou lhe matar. Vai, mandar um beijo para a puta aqui de carinho, corra na desgaste. Filho da peste. Nossa, que homem bravo.